Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos, porque contamos estrelas do céu Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem do coração Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos, porque contamos estrelas do céu Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem do coração Mas o mundo nos chama loucos